Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta quarta-feira, desta quinta-feira, desculpe, quem comenta as notícias com você é o advogado e jornalista Marcelo Pavão e a também advogada Camila Morim. Nós vamos começar comentando um crime de bastante brutalidade que aconteceu na madrugada de ontem na área continental de Santos, em Caruara. Foi numa chácara um capitão aposentado da PM que tinha uma arma, ele foi assassinado, não se sabe bem o motivo, mas pertences da chácara foram roubados e também a arma dele e o crime foi bem brutal. Quatro tiros e um martelo no rosto, o martelo foi encontrado cravado no rosto do capitão. O que a gente leva a pensar sobre a insegurança, sempre muito inseguro hoje morar numa chácara sozinho ainda que tenha uma arma, como foi o caso do capitão, não é, Pavão? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Paulo, a gente vive numa época, antes de entrar exatamente no assunto do crime em si, nós estamos numa época em que as pessoas estão fora da caixinha, literalmente. Está todo mundo brigando por qualquer coisa, está todo mundo... Nós tivemos agora dois anos de pandemia, onde muita gente ficou isolada dentro de casa, desenvolveram ansiedade, depressão e outros problemas. Então, as pessoas estão realmente alteradas. Alia-se a isso uma certa insegurança no ar, sobretudo, porque basta a gente ligar a televisão, o rádio, ler o jornal, ver qualquer rede social, Paulo, a gente está vendo um conflito entre autoridade, entre cidadãos, instituições, há um questionamento a ordens judiciais, questionamento à aplicação de leis, e isso dá uma confusão geral na população. Imagina quando a pessoa já está voltada para o crime, quando a pessoa já é do outro lado, ela está vendo uma porteira literalmente aberta para invadir. E esse caso desse PM da reserva, esse PM aposentado, a gente vê bem isso, Paulo. Sumiu a arma, sumiu a televisão e sumiu o equipamento, porque ele tinha câmeras. A mim me parece que é mais um assalto e agora é aquela tal história. Será que o assassino descobriu que a vítima era um ex-agente da PM, um ex-policial e talvez seja... Então isso vai ter que ser apurado. Mas aí vem aquela tal história, Paulo. A polícia vai apurar, vai apurar, vai apurar, vai chegar, vai chegar o nome da pessoa, a pessoa chega na delegacia e fala, olha, como não foi flagrante, então a lei determina que vá para uma audiência de custódia, aonde o juiz vai falar, ai, 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 não faça mais isso. Ó, isso que não se repita. E pode ir para casa. Aí faz uma peninha de, sei lá, olha, a fiança, 600 reais, só pode pagar 600? Não, eu tenho 500. Ah, então dá 500, então só pode ir para casa aí? Prometa que não vai fazer mais isso. Infelizmente essa é a realidade, Paulo. A polícia hoje enxuga gelo, porque a legislação é ridícula. A legislação é ridícula. Não é apenas a polícia que está, do ponto de vista técnico, despreparado, precisando de investimento. A polícia enxuga gelo. Hoje qualquer policial militar e civil que esteja nos assistindo vai chegar e vai falar, é verdade. Porque não adianta você pegar o bandido, ele sai antes da polícia terminar o próprio depoimento, Paulo. Camila Morim, você concorda com tudo que o Pavão falou ou você acha que tem um pouco de exagero aí, um muito de exagero? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu já comecei aqui gargalhando do Pavão, falando de como que funciona quando um delito desse não é flagrante. Rindo porque realmente é como acontece, né, Pavão? A gente sabe. Vai lá, dá bronquinha, não faz mais isso, não faz mais assim, não faz mais assado. Eu comecei a rir porque o Pavão colocou de uma maneira cômica a nossa triste realidade. Eu acredito que hoje também, depois desses dois anos, né, eu, como muitas outras pessoas, como quase todos nós, né, também fui afetada com essa crise. Do nada a gente ficar fechado não é fácil. E aí o que acontece? O desemprego também aconteceu muito, a pobreza ficou muito pior, o desespero que você pega em determinadas situações, que é a fome, a desgraça em si, acabou fazendo com que quem já não tivesse uma índole 100% começasse a cometer certos crimes. Poderia ser um roubo? Poderia ser um roubo simples, não tô justificando bandido, mas poderia sim ser um roubo simples. Veio medo de descobrir na hora que tratava-se de um PM aposentado, viu que se tinha uma arma, veio um fator de desespero. Não tô passando mão na cabeça de bandido, mas eu acho que a gente tá vivendo um momento social muito grande, muito complicado, e que o desespero leva a algumas coisas. E muita gente não tem nada, nada, nada a perder. Eu fico vendo, nós, nossos telespectadores, muitas pessoas temos tudo a perder no caso de qualquer coisa, né, a gente não quer nem um apontamento de ficha criminal, não dá pra ter. Mas tem gente que, e daí se morrer no assalto? E daí se eu tomar um tiro? E daí se eu for preso? E daí? Então, eu acho que também esses crimes estão cada vez mais violentos por conta desse daí. O que pode ser pior do que eu já tô vivendo? Então, eu acho que é isso que a gente tá tendo hoje nos crimes de forma geral. A gente tá ouvindo cada vez mais crimes violentíssimos, que a gente não sabe, é até difícil pelo lado humano entender como um outro humano faz isso. Mas a gente tem noticiado, tem visto cada vez mais esse tipo de crime com violência extrema. Mas eu acho que ao mesmo tempo também é o desespero humano do que, e daí? O que vai acontecer comigo? Que risco que eu tô correndo? O que eu tenho mais a perder além do que eu já não tenho na minha vida? Então, assim, nada justifica um crime. Você vê, embora fosse um PM, tem experiência com armas, tinha armas certamente pra se defender, o feitiço virou contra o feiticeiro, ele que acabou sendo assassinado. Então, assim, vem essa questão também de armas, que hoje tá muito na boca de todo mundo, né? Muita gente pela campanha de pró-armas em casa pra defesa. Não é assim que funciona, não é qualquer um que sabe mexer numa arma, não é qualquer um ou qualquer idade que você tem essa agilidade que necessita pra fazer com que você não vire a vítima da sua própria arma. Então, eu acho que a gente tem um problema social e a criminalidade violenta tá aumentando cada vez mais. Infelizmente, é o que o Pavão contou pra gente que acontece. Chegando lá na delegacia, a gente faz um acordo, não teve flagrante, mas uma pena menor e porque não tem dinheiro e pipa-pó. Infelizmente, a gente precisa mudar um sistema. É, a gente tem séculos de valorização da vida e algumas décadas recentes de desvalorização da vida. Hoje, muita gente mata por qualquer motivo. Em Praia Grande, na terça-feira, um homem destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que tinha sido colocada por um devoto numa praça. Então, ele destruiu com um pedaço de ferro, de madeira, quebrou a imagem toda e ele disse que agiu amando de Deus, Pavão. Mais um exemplo, Paulo, da situação que a gente vive hoje, literalmente fora da caixinha. Essa pessoa chegou de bicicleta, conscientemente fez, foi lá pra fazer o que ele fez, pegou a sua bicicleta, foi embora, foi localizado pela polícia, a polícia apurou e ele mesmo disse que fez tudo amando de Deus, assinou o boletim da ocorrência e saiu andando. É essa a nossa situação, Paulo. Agora, a gente está diante de um exemplo clássico de intolerância religiosa. Cadê agora os líderes religiosos? Porque é o seguinte, religião que prega violência, pra mim não é religião, é milícia, é facção criminosa, porque se tem alguém que se diz religioso e prega violência, essa pessoa tinha que ser presa. Tinha que ser presa, porque isso pra mim tinha que ser crime de homem. Você entrar na cabeça das pessoas pra pregar violência, você é um criminoso. Então, esse cidadão não chegou lá do nada falando que foi amando de Deus. Não adianta agora ficar falando que ele tem problemas psicóticos, e ele toma remédio tarde a preta, não é? Ele foi muito bem consciente pro ato. Mas isso não é um ato isolado. Ele não acordou, falou, Deus me falou pra ir lá destruir a imagem. Isso não existe. Essa pessoa ouve, lê ou vê alguém que diz isso. E é nessa hora que os líderes religiosos precisam se levantar e pregar a paz. Não como... Porque a gente tá vendo, por exemplo, o patriarca da igreja ortodoxa da Rússia, que apoia uma guerra. É um líder religioso apoiando uma guerra. Quer dizer, qualquer pessoa, no século XXI, não vamos nem dizer pra trás, que se diz líder religioso e apoia a mortandade em uma guerra, incentiva a atos como esse. Porque hoje é uma estátua. Amanhã, pode ser um padre, um pastor, pode ser qualquer religioso que esteja andando na rua, vai apanhar porque está ferindo em nome de Deus. Isso é muito perigoso. A gente precisa coibir e ser anti-violência. Não é apenas ser contra, não. E não pode se passar a mão na cabeça dessa pessoa, não. Porque provavelmente vai vir algum defensor público ou privado falar que ele é louco. Então a gente precisa parar de colocar esses fatos na conta de quem tem problemas mentais. Se não a gente é assim, tudo vai ser agora. Eu mato uma pessoa, eu quebro a cara da pessoa, eu esmurro ela até matar e depois eu falo que estava tendo um surto psicótico. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de notícia. Parece uma coisa mais uma, mas não é. Sabe onde que tem muito início? Aquele cidadão que chutou a santa lá atrás faz quase 30 anos. Sabe o que aconteceu? Nada. Então isso vai crescendo. E agora com as intolerâncias, onde tinha gente se ajoelhando na Câmara Federal, no meio de sessão. Glória, glória. A gente precisa ter muito medo. Quem mistura religião com política. Isso é muito perigoso. Nunca deu certo na história da humanidade. É a santa, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, que foi destruída, não era um patrimônio público. Então não é vandalismo contra patrimônio público. Tinha sido um devoto que tinha colocado lá na parte. Sim, Paulo, mas a questão da... Agora, a intolerância religiosa. A da intolerância. É clara. Porque o Daniel Silveira, por exemplo, junto com o Wilson Witzel, ele se notabilizou desse deputado do indulto e o ex-governador cassado por corrupção por um dano a um patrimônio público, que era uma placa com o nome da Marielle Franco. Mas não é uma coisa muito diferente do que aconteceu em Praia Grande, não. É intolerância religiosa, intolerância política e dano a patrimônio que não é seu. A placa é pública no Rio de Janeiro e a imagem que foi destruída era de um devoto de Nossa Senhora que tinha colocado lá. Complicado, não é, Camila? Paulo, muito complicado. A gente está com intolerância a tudo, muito à flor da pele. A gente estava falando em relação ao crime. A gente vê intolerância ali, vamos dizer, à vida. Não existe esse crime, mas é uma intolerância à vida. Aí agora a gente vê intolerância religiosa, dano ao patrimônio privado. E tivemos ontem show de... não sei nem dizer do que, show em câmera. Então a gente está tendo, assim, ultimamente, eu acho que não é só um distúrbio em relação a crimes de assassinatos, homicídios. A gente está tendo uma intolerância das pessoas de forma geral na vida, né? Então, assim, é mais um assim, ah, não gosto dessa religião, não gosto dessa imagem, vou lá, quebro, chuto. Não é a primeira vez que, infelizmente, a gente ouve esse tipo de notícias. Então as pessoas estão muito achando que eu vivo sozinha no mundo, faço o que eu quiser porque é meu direito. E aí vai todo mundo para o lado do distúrbio psicológico. Não fiquei fechado dois anos, tenho desculpa para fazer as coisas. Fechei, estou estressada, estou esgotada, estou estafada, posso fazer tudo. Não, gente, a gente vive em sociedade. Eu te respeito, você me respeita e a gente vive bonitinho. Então, assim, tem que tomar cuidado um pouco com esse achômetro, né? Que está todo mundo de por que eu fiquei dois anos fechados, por que eu fiz, por que eu sou assim, por que eu acordei e Deus me mandou fazer, eu vou lá e faço. E a vida não é isso, né? A gente vive em sociedade, eu acho que vale lembrar todo mundo disso. E, infelizmente, né, como o Pavão lembrou, não é todo, assim, a gente está tendo exemplos dessa intolerância de maneira, através da política. A política hoje faz parte de praticamente todos os jornais que a gente assiste, faz parte de novela, a política hoje está dentro da nossa casa de uma maneira como ela nunca esteve. E vem muito, e muito exemplo do que esses políticos fazem são utilizados para as outras pessoas. lembra sempre aquela, minha mãe sempre falava isso, o exemplo vem de cima, quando você vai educar uma criança. Você não vai falar uma coisa e fazer outra, você tem que dar o exemplo para a criança. E eu acho que o que a gente tem hoje é a classe política, que está muito dentro da nossa casa, dando exemplos péssimos. E a partir do momento que eles mostram, eu posso fazer, subentende-se que todo mundo pode. Então, se eu não gosto de determinada religião, eu vou lá, quebro a imagem da santa, ok. Aí, falo que não estou bem da cabeça. Não gosto, sei lá, de certa placa de rua, não gosto. A gente até tem a questão que agora, do Paulo Gustavo, da homenagem que foi feita, o que será que vai acontecer? No Rio virou feriado, mas que relevância vai ter isso? Será que a gente não vai vir daqui a pouco alguém puxando a bandeira de que não deve ser feito? Lá atrás, tivemos já episódios em relação a esse mesmo artista, que dá um exemplo da nossa vida pública, em relação a como levar com humor e criticando a sociedade. O que pode acontecer agora também com essa homenagem? Qualquer homenagem hoje dá medo. A gente fala, e agora? Quem vai ser o primeiro a levantar a mão e falar, não pode, vou chutar a placa? Nessa semana se completou um ano da morte do ator Paulo Gustavo, e hoje se completa seis meses, um prazo de seis meses, um período de seis meses, depois da morte da cantora Marília Mendonça. Em relação ao episódio da santa, houve da imagem da Nossa Senhora, houve um episódio uma vez em Santos Curioso, na reforma do pronto-socorro da Zona Leste, que hoje é UPA, na Avenida Afonso Pena, o secretário de Saúde era um médico evangélico, pastor evangélico, Thomas Soderbergh. E na construção original daquele pronto-socorro, havia uma imagem de Nossa Senhora, acho que era Nossa Senhora Aparecida mesmo. E aí, porque a igreja em frente é a Nossa Senhora Aparecida, da pracinha. Aí a imagem foi retirada durante a reforma, e quando ficou pronta a reforma, o padre da igreja deu uma nova imagem, e o pastor evangélico não queria colocar a imagem, pastores são contrários ao culto, à imagem, assim. E o prefeito Beto Mansur fez de conta que o presente da imagem tinha sido para ele, e não para evitar o mal-entendido, e levou a imagem para casa. O Beto Mansur foi um episódio bem curioso, você lembra disso? Lembro, lembro. Mas é a tal história, Paulo. Enquanto houver disputa entre as religiões, o que menos vai ser falado é Deus. Nesse episódio aí também tem o seguinte, ali é um lugar público. O devoto de Nossa Senhora foi lá colocar a imagem. Aí vai um budista, coloca outra. Vai um muçulmano, coloca outra. E o certo seria respeitar todas, né? É, mas é aquela tal história, Paulo. Mas deveria estar ali a imagem? Então, por que deixaram colocar? Então, assim, vamos respeitar os limites. Então, sabe, vamos começar a... Porque, assim, eu, nas vezes que eu tive alguma presença em eventos religiosos, os mais bonitos da minha vida até hoje foram os ecumênicos. Eu já fui em casamento de mulher evangélica e homem católico e com um pastor e um padre abençoando os dois. Isso é bonito. Então, é lindo quando você vê cada um respeitando a fé do outro e os dois juntos continuam. Porque religião é bem, é paz, é amor. Religião não é guerra, não é derrota, não é vitória. Quer dizer, é aquela coisa... Uma das coisas mais bonitas que a gente aprende é quando fala assim, ah, Deus está... Deus está entre nós. Deus não está acima, não está abaixo. Deus está entre nós. Quem fala que Deus acima de tudo, não fala de Deus, porque Deus está aqui. Quem acredita em Deus, Deus está em tudo, não está acima. Então, a gente precisa começar a aprender a se realmente a gente tem uma... Sabe, se a gente professa uma fé, se a gente acredita naquilo que fala ou se a gente está apenas querendo ganhar dinheiro. Então, a gente precisa optar na vida se você quer fé, se você quer sucesso, porque é aquela tal história. Não adianta. E eu não estou falando aqui de evangélico, de católico, eu estou falando de todos. Porque quem professa, por exemplo, quem é padre católico, faz um voto de humildade, faz um voto de pobreza lá atrás. Aí, de repente, começa. É vídeo-aula, é cursinho disso, é disco daquilo, é CDV. Pode fazer, pode, mas isso já não é mais padre. Então, a gente precisa começar a ver o seguinte. O que é? É a palavra de fé e de amor ou a gente está procurando riqueza? É isso que a gente precisa começar a pensar. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0, nesse segundo bloco, o Marcelo Pavão e a Camila Morim vão analisar com você, telespectadora, com você, telespectadora, algumas pautas econômicas. A primeira parece assustadora, mas não é tão inédita assim. As cinco gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Microsoft, incluindo Amazon e mais a Netflix, que é uma gigante das comunicações, perderam no mês de abril um valor de quase 1 trilhão e 400 bilhões de dólares nas ações, no valor delas. Se a gente, para ter uma dimensão desse valor, é quase a produção, o PIB brasileiro de um ano inteiro. É 80% de um PIB brasileiro. É uma montanha de dinheiro que foi perdida por essas seis empresas em abril, Pavão. É, Paulo. É a questão, o resultado da incerteza mundial. A gente estava falando agora, um pouco antes do início do programa, quer dizer, existem alguns títulos no mercado que você não perde nunca. Os títulos de governo, de países, você investe nos países, títulos com segurança total, e você tira dessas... Então, assim, toda vez que há uma crise, há realmente uma volatilidade do mercado. Isso a gente tem toda... 2020 teve, 2018, 2021 teve uma perda menor, mas também teve, e agora, com a manutenção da guerra da Ucrânia, quer dizer, todos os mercados do mundo subiram no telhado, então está todo mundo esperando para saber o que vai acontecer. E aí tem aquela coisa, não teve investimento, aquele que tem o seu país azeitado, que há um projeto de governo, aquele país que tem alguma coisa sendo implementada, ele intensifica. O que não está se preparando, é aquela tal história da fábula, que a gente falava quando era da cigarra e da formiguinha, a cigarra ficava cantando, tagarelando, falando fake news, indo para cercadinho, a cigarra... Ficou até rouca. A formiguinha lá trabalhando, a formiguinha tinha o que comer, o que beber, tinha tudo, e a cigarra não tinha. O mundo é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, os governos que estão se preparando para a recessão mundial, que não é privilégio nosso, vai ser geral, vão sofrer. Aqueles que não estiverem se preparando, vão sofrer muito mais, Paulo. E as empresas do mercado, é aquele, quando a gente fala, há pouco tempo, apareceram os macacos mortos, nas florestas, e aí a malária veio. Então, por quê? Porque o macaco era a primeira barreira da malária. As empresas comerciais, são a primeira barreira do mercado. Depois, a gente sente no nosso bolso, diretamente. Olha, a gente citou três empresas gigantescas da tecnologia que foram atingidas. Uma da comunicação, que é a Netflix, e duas de tecnologia Microsoft e Amazon. As outras três são a Apple, a Meta e a Alphabet. Camila. Paulo, o que está acontecendo, o Paulo falou agora, não é só no nosso bolso que a gente está sentindo, está todo mundo sentindo, desde as hiper empresas, que são essas que nós estamos sentindo, até nós, consumidores finais, na hora de comprar o tomate da feira. Então, assim, nós estamos em crise, o mundo está em crise. Já estávamos em crise, não só por conta do que estava acontecendo, em relação ao Covid, que deu uma volta, botou todo mundo de ponta cabeça, em relação a consumos, em relação à produção, botou todo mundo para tentar reinventar como a gente funciona, para adaptar as condições novas que nós temos hoje ao mundo. E na sequência, na hora que a gente achou que ia ter um fôlego para dar continuidade na vida, veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, isso também está afetando a economia do mundo todo. E não tem, assim, olhando pela lógica dos outros problemas econômicos que nós tivemos na história do mundo, a gente vê que não é, normalmente afeta todo mundo de qualquer, nem que seja um pouquinho, mas vai afetando todos esses. E hoje, o mundo que nós temos é o mundo da tecnologia. Então, as gigantes da tecnologia são hoje as que são, não vou dizer as mais afetadas, mas as que também perdem muito quando ocorre uma situação como essa. Então, assim, a gente já teve outras eras, quando foi a indústria que perdeu demais, a gente depende do que a gente está, o que é o auge, o que é o controle do momento. E o controle do momento, hoje no mundo, é a tecnologia. Então, por isso que eles tiveram, e nós estamos falando da perda deles, e não de outras áreas, mas que também tiveram. Essa perda se deveu, principalmente, ao aumento das taxas de juros em todo o mundo. E ontem, houve um novo aumento. No Brasil, o COPOM do Banco Central, o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa SELIC, a taxa básica de juros, que é a que remunera os títulos da dívida pública, de 11,75% para 12,75%. Entre 40 países significativos, assim, de economia significativa, pesquisadas pelas principais revistas econômicas do mundo, a taxa brasileira continua sendo a mais alta, descontando a inflação, a taxa mais alta de juros do mundo é a brasileira. Os Estados Unidos, no mesmo dia, também aumentaram os juros do patamar, do intervalo entre 0,25% e 0,5%, aumentou 0,5%, para 0,75% até 1%. Só que o presidente do Banco Central americano, do FED, depois ele deu uma entrevista dizendo que a tendência não seria de uma nova alta. Então, ontem, apesar dessa queda toda que a gente comentou em abril, ontem as ações do mundo todo valorizaram. Então, Paulo, eu estava, desde ontem, vendo diversas entrevistas e lendo alguns artigos de economistas, de diversas operadoras, e a opinião é meio que unânime. A questão do aumento dos juros, ela pode até ser justificada num momento de crise. A questão básica é que aumentar juros sem implementar um plano para que esses juros retrocedam é o mesmo que nada. porque aumentar os juros sem dar nenhum tipo de resposta ao mercado, segurança jurídica, de futuro com tranquilidade, ou com medidas sérias para se garantir os contratos, alguns freios, significa que aumentar os juros é sustentar os juros. É a mesma coisa que estava sendo feito recentemente. Ah, o botijão de gás subiu. Então, diversos governos começaram a dar vale gás. O pessoal falou, olha que maravilha, tantas mil pessoas vão ganhar. É um dos grandes erros, porque você dar o vale gás sem garantir que o preço vá retroceder, é você manter o preço alto. E agora, por exemplo, a gente está falando dessa taxa mundial. Você imagina, Paulo, quem comprou uma casa há dois anos com reajuste por taxa selic? Na época era 2 e pouco e agora está 12 e pouco. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que estão se endividando da noite para o dia. Pessoas que compraram casa, carro, imóveis, enfim, que fizeram aquisições, que se planejaram para algo, estão devendo muito mais. E qual é a contraprestação? Nenhuma. Então, assim, é uma grande insegurança e se os nossos líderes, e aí eu não falo presidente da república, eu falo todo mundo, de vereador, prefeito, governador, ou todo mundo senta para frear essa inflação, para a gente ver mecanismos de que a gente se blinde, porque o efeito da inflação, ele é mundial. O mundo todo está instável. Só que nós estamos mais instáveis ainda. Por quê? Porque nós não temos nenhum plano de contenção do que está sendo feito. E isso é muito grave. Isso afasta investimento, afasta novos contratos, e isso prejudica a população que já está endividada e vai cada vez se endividar mais. Então, a gente precisa, urgentemente, não é apenas aumentar juros, é mostrar à sociedade, principalmente aos empresários e investidores, que o Brasil é uma terra segura para se investir seu dinheiro. Porque hoje isso não ocorre. 52% das famílias brasileiras, de acordo com o levantamento do sistema bancário, tem dívidas em banco. 76% das famílias brasileiras têm ou dívidas em banco, ou prestações atrasadas, ou, no caso mais provável, as duas coisas ao mesmo tempo. E a inflação, que anda em torno, variando de índice para índice, mas anda em torno de 12% ao ano, ela é muito maior nos alimentos, ou seja, ela afeta de uma maneira muito mais dura as classes de menor renda, Camila. Paulo, eu acho que uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo é aquela coisa óbvia, a política e a economia andam de mãos dadas. Então, a gente precisa, sim, da questão da política um pouco mais ajustada para a questão da economia também ficar um pouco mais ajustada. Hoje a gente está tendo um fenômeno mundial, que a gente falou por conta dos últimos anos que a gente passou e por conta agora da guerra. Então, a gente está tendo um fenômeno mundial que vou chamar, cá entre nós, de um desarranjo financeiro no mundo. Então, a gente está tendo esse fenômeno no mundo todo, não é só o Brasil que está passando por aumento de taxas, aumento de tudo. Só que o que acontece é que no Brasil, aqui, nós não temos certas políticas que deixam com que, e que façam com que a nossa, os políticos, nós não temos uma política que deixem a política brasileira fazer ações para ajudar a nós que precisamos, aos cidadãos. Nós não temos isso. Estados Unidos tem sistemas financeiros que foram feitos lá atrás, que a hora que você tem, ocorre o ato X, começa a subir de tal maneira, já vem um outro mecanismo que breca aquilo, por um tempo, o próprio governo segura a questão para não passar tanto para frente, para não passar tanto para os cidadãos. Inglaterra tem o mesmo sistema, que também, chega uma hora, o próprio governo segura para que não afete tanto o cidadão. A gente tem esse mecanismo em vários países do mundo. aqui no Brasil não tem. Vamos dizer que se fosse o desarranjo financeiro mundial é passado diretamente para o nosso bolso. A gente não tem nenhuma camada de proteção. A gente não tem políticas econômicas, a gente não tem ações governamentais que deem um alívio. A gente não tem esse dinheiro público por conta de animotivos que todos nós sabemos para que eles segurem a bomba antes de cair no colo do consumidor. Então, a gente acaba carregando essa bomba. Nós, na ponta final. Então, o que falta no nosso país mesmo é a área econômica e a área política sentarem e tomarem algumas providências que são necessárias. Eu não vou nem falar só de acabar com a corrupção, porque isso é a coisa mais óbvia, mas precisa ter um entendimento, políticas públicas e políticas econômicas, para quem sabe a gente conseguir aliviar um pouco do que chega no nosso colo. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião 2.0, no bloco anterior nós comentamos o aumento da taxa de juros, das taxas de juros, nós comentamos também a queda das ações das principais empresas de tecnologia e da Netflix de comunicação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, trilionária em dólares essa queda. E tem aquela história antiga do século passado que diz que em casa que falta pão todo mundo grita e ninguém tem razão. Camila, os deputados brasileiros eles querem empurrar com a barriga para o ano que vem, a gente pode ler assim, para depois da eleição o reajuste das tarifas de energia elétrica. As distribuidoras falam em quebra de contrato, ou seja, deputado grita, consumidor grita, governo grita e distribuidora grita. Quem é que tem razão aí nessa gritaria, hein? Paula, vou ser bem jurídica, o contrato, vamos ler o que está escrito lá e vamos na linha dele. mais uma vez, a política achando que ela pode passar na frente de negócios jurídicos, vamos dizer assim, não li esse contrato, não posso falar de quebra de contrato. Mas eu posso falar da gente como consumidor e de como funciona o sistema jurídico, né? Se você tem um contrato e segue a regra, está ali, claro, aponto, acabou, não vamos discutir e não vamos pensar em campanha eleitoral, não vamos usar o reajuste nas contas de energia como campanha política. Porque aí vem aquela frase, ouviremos muito, não, porque eu prometo não reajustar a conta de luz da casa da população. Eu prometo que você não pagará mais contas, não gastará mais com energia quanto você já gasta hoje. e chega ano que vem, vê se tem que cumprir o contrato, vamos lá, faz, acontece, acabou. Então, acho que assim, novamente, deputados políticos jogando com contratos públicos, consumidor, desculpa o termo, se ferrando, que é o que está acontecendo com a gente, nós estamos todos dançando nessa brincadeira e nenhuma atitude é tomada, empurra com a barriga, vamos lá, uma hora vai resolver, jeitinho brasileiro. Está todo mundo errado, né, Paulo? A gente tem que ver a regra do jogo, ver o contrato, ver como que foi estipulado o negócio jurídico para a gente poder dar andamento. E aí sim, não tem que esperar a eleição, não tem o que esperar nada. Você espera seu aniversário passar para tomar alguma atitude na sua vida, Paulo, Marcelo? Não, a gente não espera, tem que fazer, é a regra, vamos dizer assim, é a regra do jogo, tem comentaristas que falam. Então, vamos lá, tem que olhar o contrato, o que diz o contrato? É agora ou empurro? Se agora, vamos agora, chega a campanha eleitoral com mentiras, já passou. E é isso que a Câmara quer. Agora, o deputado, ele tem um termômetro bom para saber como é que funciona o humor do eleitor, né? Há 30 anos atrás, nos Estados Unidos, havia uma disputa eleitoral, presidencial, entre George Bush, que era o presidente que tinha tido uma aprovação extraordinária depois da invasão do Iraque, mas que a economia vinha muito ruim, e o Bill Clinton. E perguntaram para o assessor do Clinton o que ia ser decisivo nas eleições, James Carville, né? E ele respondeu, é a economia, estúpido. Ele respondeu assim, o deputado sabe que a economia vai ser decisiva na eleição desse ano. Agora, se o diagnóstico é certo, é correto, a economia vai ser decisiva, a solução, a dose, o remédio é torto, é tosco. Empurrar para o ano que vem o reajuste da tarifa de energia elétrica, quem fez alguma coisa meio parecida com essa, mexeu assim na distribuição de energia elétrica e desregulou completamente, até hoje a gente paga as consequências disso na conta, né? Foi a ex-presidente Dilma, não foi? Exato. Paulo, é assim, eu só quero complementar o que a Camila falou e convidar o nosso telespectador, se você está assistindo o jornal agora, vai lá, pega a conta de luz, qualquer conta de luz que tenha na sua casa, vai ver a composição do valor final, tem imposto municipal, imposto estadual, imposto federal, perdas, recomposição, compensação, ninguém perde, porque tudo quem paga é o consumidor final. Então, enquanto o brasileiro não se conscientizar de que o Brasil precisa para ontem, urgentemente, uma reforma tributária para que as coisas voltem para o eixo, porque nunca na história desse país se arrecadou tanto na fonte quanto atualmente no Brasil, porque tudo que é desmando, tudo que é decisão errada, a conta é do consumidor. O cara que liga lá a termoelétrica não tem prejuízo, os nossos governantes, tudo é pago, subvencionado pelo governo. Então, nós, consumidores finais, pagamos tudo. E vai lá na conta, vê a composição. Então, a gente precisa começar a reagir contra esses desmandos, porque é corrupção, que nem o Paulo falou. Lá, a gente não pode esquecer daqueles muitos e muitos milhões roubados do povo brasileiro, que a gente não sabe para onde veio. Outro dia, eu estava ouvindo diversos procuradores da Lava Jato, sabe o que eles estavam falando? Que todo o dinheiro que foi recuperado foi para um fundo ou outro que pode ser disponibilizado pelos governantes. Ou seja, o que foi recuperado já foi gasto, não foi revertido em nada. Ninguém sabe. Essa situação que a gente vive precisa ter um fim. A gente precisa saber onde está o dinheiro e por que ele é pago. Agora, se nós temos as empresas, se nós somos os donos, por que a gente está pagando todos os impostos e taxas e absurdamente altas essas contas? Então, a gente precisa saber a composição. A gente precisa saber, olha aí, ICMS, Piscofins, Pispasep, adicional de bandeira. A gente não, a gente paga tudo. Nós pagamos tudo, gente. Então, vamos parar da gente começar a ficar falando alhos com bugalhos, brigando por ideologia. Ah, se você é esquerda ou direita, gente, nós temos que brigar pelo Brasil. E o que está sendo feito com o brasileiro está errado. Porque o governante joga dinheiro pela janela e nós é que pagamos. E por que você não vê prefeito, governador ou presidente reclamando? Porque está todo mundo ganhando. prefeitura ganha quando sobe a conta de luz, governo do estado ganha, governo federal ganha, é mais dinheiro em caixa. Então, o que interessa proteger o trabalhador? O que interessa proteger o cidadão? Se estão ganhando mais. Começa a pensar nisso. Se não houver reforma tributária, o Brasil não sai do atoleiro. Porque o governante está ganhando dinheiro, gente. A prefeitura não ganha com... Olha lá o imposto. O governo do estado sim, o ICMS. Todos ganham, Paulo. A prefeitura, porque a prefeitura paga energia, né? Todos ganham uma parte, inclusive prefeitura, todos são os fundos, porque esse dinheiro arrecadado vai para o fundo do município, fundo não sei do que, fundo daquilo. E aí volta. Então, ninguém está interessado em coibir que você gaste mais. Ninguém está interessado em fazer uma educação para redução de... E isso que a gente nem falou que no mês de abril só no estado de São Paulo caiu 84% a menos de chuvas nos reservatórios do que o ano passado. Então, assim, nós estamos numa crise hídrica, crise econômica, crise social e está tudo bem, porque o grande problema é se vai vencer Lula ou Bolsonaro. É, o Lula vai sair na capa da Time na segunda quinzena de maio da revista americana Time. de uma revista dos Estados Unidos. E os bolsonaristas ficaram revoltex. Até quem não é bolsonarista ficou revoltex. Porque é, mas os bolsonaristas em especial, porque alguns meses atrás houve uma eleição para uma personalidade mundial e o Bolsonaro ganhou a eleição, mas mesmo assim a revista Time não colocou ele na capa. Mas ele não entrou com contagem de votos? Ele não pediu recontagem? Lá o que é? Ura eletrônica, os votos? Ele não acredita? Que história é essa? Paulo, o Lula, ele está fazendo um esforço sobre-humano para perder a eleição. Só fala bobagem. Só fala abobrinha. Só fala besteira. Ontem, ele ainda... Uma das porcarias que ele fala é colocar o Vladimir Zelensky na mesma onda que o Putin. Quer dizer, você não tem noção do que está falando, ex-presidente Lula? Pô, cala a boca. Não envergonha mais. Fica falando um monte de besteira. Aí fica falando se quer a favor do aborto. Aí vão lá. Ah, eu sou contra agora. Que história é essa? Sabe? Nós temos que falar... E outra coisa, seja Lula, seja Bolsonaro, seja... Qual os candidatos que estão aí se colocando? Comece a discutir projeto, programa. Porque chega desse teatrinho de um atacar o outro pra vocês se garantirem no segundo turno. Porque a gente tava falando de Deus no início. Espero que todos os deuses se unam pra que nenhum dos dois vá pro segundo turno. Camila, rapidamente que a gente já estourou o tempo. Tô com o Pavão que todos os deuses se unam e que nenhum dos dois seja eleito. Pelo amor de Deus. Vai precisar vir desde os... Que venham todos. O egípcio, o grego... A gente peça pra todo mundo, Paulo. Que venham todos. Tem que venham... Tem que venham... Tem que venham todos. De todas as... Pra nenhum dos dois do segundo turno tem que vir o Olimpo todos. Ah, que venha. Que venha o Olimpo. Venha. São super bem-vindos. As pirâmides todas. Até os maias, toltecas. Vem todo mundo. Chegamos ao final... Vem de mais pra mim. Chegamos ao final da Opinião 2.0 desta quinta-feira. Agradecendo ao Marcelo Pavão e a Camila Morim pelas análises, comentários. Agradecendo a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 da tarde, no almoço, meia-noite e meia na representação. E uma ótima quinta-feira pra você, que você merece. e uma ótima quinta-feira. E aí Legenda Adriana Zanotto